Tristeza e muita emoção da família durante o sepultamento do pequeno Vitor e Uri, de quase 3 anos de idade. Ele e os pais foram vítimas de acidente de trânsito na noite de domingo. Ele vinha para Veneciar o sentido centro, para o bairro São Joaquim, quando ele foi surpreendido por um corola preto. Segundo a informação, o corola estava tendo um racha e o outro veículo que estava disputando parou e ele não parou, ele seguiu direto. Foi no momento que ele surpreendeu o meu primo na moto e aconteceu essa fatalidade. Estamos exatamente no cruzamento onde aconteceu esse acidente. A família vítima que vinha a motocicleta, eles iam aqui na direção centro da cidade para a zona norte, na Almirante de Tamandaré, onde estamos. Que cruza exatamente com a rua Ceará, por onde vinha o corola. Aqui tem a sinalização horizontal e vertical indicando o parado obrigatório. Mas não foi isso que aconteceu. O corola não parou. Vinha em alta velocidade e colidiu com a moto, arrastando a família por cerca de 15 metros. E a criança morreu na hora. Essas imagens de monitoramento eletrônico registraram o momento exato. Observe que a motocicleta vinha normalmente na rua preferencial e o carro que deveria parar vinha em alta velocidade. Essa mulher que mora bem ao lado viu tudo e ajudou a socorrer as vítimas. Fizemos o possível para poder ajudar. Prestamos socorro, os primeiros socorros. Infelizmente o bebezinho veio a óbito. Depois chegou o SAMU. O SAMU veio muito rápido. A agilidade foi grande. Mas infelizmente é esse pare aqui que não está resolvendo de nada. Ninguém obedece, ninguém para. É um cruzamento realmente muito perigoso. Os moradores da região já se organizaram várias vezes para pedir reforço na sinalização. Mas nunca foram atendidos. Os acidentes aqui, segundo eles, são constantes. O que precisa aqui realmente é um sinal. A não ser que vão esperar para a batalha e depois que morrer um grande aqui. Porque caso contrário, o pessoal daqui já reivicaram e nós estamos reivicando. E precisa de um sinal urgentemente aqui. Você que provocou esse acidente, você pode se esconder na justiça dos homens. Mas de Deus você não vai se esconder. Você fez, você causou um dano para uma família que todo mundo está sofrendo. Uma criança, um inocente, um anjo que perdeu a vida brutalmente. Então assim, mais uma vez eu peço que alguma providência seja tomada.